Ô gente, ontem uma pessoa me parou e disse assim, o que que tá acontecendo com a 116? O Albuquerque Júnior tá aí com vocês? Deve tá lá na produção. Ele vai escutar a pergunta e talvez ele tenha resposta. Albuquerque Júnior, o que que tá acontecendo com a 116? A pergunta é pro senhor. Ô produção, o que que tá acontecendo com a 116? Você, Lamonia, o que que tá acontecendo com a 116? Ah, que é isso, gente? Só fala pra aqui, tanto de acidente que você falou da 116, em vários pontos diferentes, a gente continuou. Parece que tá dando prosseguimento no noticiário de ontem, né? Pois é, a gente começa o Balan Geral falando sobre acidentes na região. Uma motociclista de 31 anos perdeu a vida na BR-116. Ah, rapaz, eu vou te contar um negócio. É... Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pelo trecho aí, né? A vítima morreu depois de cair ao bater contra uma canaleta. Perdeu o controle, provavelmente, né? Só a perícia pra determinar o que que provocou isso, né? O Lucas Alves tá chegando com detalhes. Ah, Lucas, pelo amor de Deus. Bom dia pra você. Você vai falar da 116 de novo. Acidente... Fatal, né, Lucas? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. E pra quem está assistindo o Balanço Geral, a Polícia Rodoviária Federal identificou a vítima. Uma mulher de 31 anos é Danila Rocha Rodrigues. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ela pilotava uma moto sentido Doncavate, quando no quilômetro 483 da rodovia, ela perdeu o controle da direção. Ela bateu numa canaleta e caiu. A direção, no momento que ela perdeu ali, de acordo com a descrição da polícia, foi numa curva fechada. Os policiais chegaram no local e ela já estava sem vida. O grave acidente foi registrado na tarde dessa segunda-feira, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Ipatinga. E essa pergunta, Nico, que você fez, do que está acontecendo com a 116, precisa ser respondida também pelas autoridades, né, que fazem campanhas aí, e de forma que tentem diminuir os acidentes nesta região. Volto com você. A gente não sabe, né, Lucas? Estou aqui, né, conjecturando com o Lamonier, enquanto você falava aí, prestando atenção. Um ouvido está no que você está falando, o outro está no Lamonier. É o tal do deslocamento do ar, né, a gente não sabe o que a perícia vai apontar, mas uma motocicleta numa rodovia, cá pra nós, né, ela é bastante vulnerável. bicicleta nem se fala, né, tem muitos ciclistas aqui na nossa região que vão de cidades a cidades aí, né, praticando o lazer, que é um esporte muito legal realmente, mas esse deslocamento de ar, a gente sabe da sensação que ele provoca. Vai saber, né, se não é um deslocamento de ar que tenha provocado esse desequilíbrio, aí é por isso que vai determinar, né, se for um cochilo, um cansaço, às vezes, gente, uma preocupação excessiva que a gente tem na cabeça ali, uai, às vezes você está colocando água ali pra ferver, pra fazer o café, a cabeça da gente está tão tumultuada que a gente esquece aquela água ali no fogo e vai fazer outra coisa, quando assusta, está aquele cantingão que é o caneco lá, queimando lá. Já queimou, bebendo? Já aconteceu com você? Pois é, uai. Complicado. Obrigado, viu, Lucas?